Opa! Chega pra cá! Tamo no ar com mais um Primeiro Impacto Interior. Cheguei aqui sim de surpresa. Se assustou? Bom dia, Sérgio! Ah, então tá bom. Bom dia. Retribuindo aí o meu bom dia. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Estamos ao vivo aqui nos estúdios do SBT Interior, em São José do Rio Preto, transmitindo aí o noticiário que chega primeiro com a notícia do interior para 202 municípios. Você que tá aí na região oeste, sinta-se abraçado, abraçado. Aqui, abraço carinhoso. Aqui, quebra-costela. Você também aqui da região noroeste, muito obrigado. Você que tá aí em casa, tá no sítio, na chácara, no comércio, tá em qualquer lugar, você tá junto com a gente, com o seu amigo de todos os dias, você já sabe, Sandro Pires, o homem da ripada. Tamo junto, tá bom? Vem junto comigo, porque a informação começa a partir de agora, quinta-feira. Hoje é dia de Santo Antônio, né? Ó, atenção, um motociclista morreu após bater o veículo em uma árvore agora pela manhã em Aracatuba. É notícia de abertura aqui, infelizmente, trazendo um acidente com vítima. Quem chega pra relatar aí o que aconteceu, nossa repórter Lucélia Zani, está no local do acidente, tem todas as informações, infelizmente, né, no trânsito aí caótico que a gente vê em todas as cidades, não é diferente aí em Aracatuba, frota muito grande, infelizmente, né, uma triste notícia abrindo o primeiro impacto. Bom dia, Lucélia. Olá, Sandro. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está aqui acompanhando ao vivo o primeiro impacto. Infelizmente, a gente chega pra noticiar essa notícia muito triste, viu? Dessa vez, o trânsito vitimou um motociclista que, segundo testemunhas que estavam aqui no local, teria apenas 23 anos de idade, viu? Ele estaria voltando do trabalho, inclusive, no momento, o acidente foi logo no começo da manhã, por volta das 8 horas da manhã, aqui na Avenida Valdemar Alves, no bairro São Vicente, aqui em Aracatuba, bem próximo ao centro já. Segundo as testemunhas que viram o acidente, relatam que ele estava vindo do trabalho, no sentido bairro, no sentido centro, bairro, quando ele foi fazer uma ultrapassagem de um caminhão que estava parado, Sandro, e aí acabou se chocando com a árvore. A gente consegue ver, inclusive, que a árvore está ainda sem a casca, né? O tronco ficou bastante danificado, e a motociclista que ele estava também ficou bastante danificada ali no momento do acidente. Os familiares estiveram no local, né? Eles tentaram ainda reanimar a vítima no momento, mas, segundo o pessoal que estava aqui perto no momento do acidente, ele deve ter morrido na hora, devido ao forte impacto na árvore. O motociclista disse que ele não chegou, o caminhoneiro disse que ele não chegou a bater no caminhão, não teve esse choque, o caminhoneiro estava parado, estava parado, dando seta, aqui é um cruzamento um pouquinho perigoso, como a gente acabou de ouvir por aí pelas buzinas, né? Ele estava parado, dando seta para fazer a conversão. O motociclista veio numa velocidade um pouquinho alta e acabou se chocando com a árvore ali sozinho e morreu. Então, essa vítima de apenas 23 anos de idade, aqui na Avenida Valdemar Alves, em Aracatuba, bem próximo ao centro. Na altura que fica, para quem já conhece Aracatuba, bem próximo ao Asilo São Vicente, inclusive, viu? Deus, que tristeza, né? Se eu não me engano, semana passada a gente mostrou um caso como esse, foi aqui em São José do Rio Preto, muito semelhante, né? Só que o motociclista acabou caindo debaixo de um caminhão que fazia a conversão já. Esse não, estava parado, o motociclista acabou perdendo o controle do veículo e batendo contra a árvore. Lamentável, os nossos sentimentos aos familiares. É lógico que a polícia vai apurar o que realmente aconteceu, ouvir aí o depoimento do caminhoneiro, né? E o que a gente pede é muita atenção no trânsito por parte de todo mundo. Mas, nesse caso, a moto é o veículo mais frágil, nesse caso, né? E qualquer tipo de acidente pode ter sequelas graves ou então até mesmo desfecho aí com a morte do condutor. Olha só, novamente as imagens aí, vários policiais fecharam o trânsito para avaliação deste acidente nessa importante avenida lá de Aracatuba. Infelizmente, a gente abre o primeiro impacto interior noticiando a morte de um jovem que voltava do trabalho. Lamentável. Muito obrigado, Lucélia. Daqui a pouquinho você volta porque a notícia não para. A partir de agora, aqui no Primeiro Impacto Interior, a notícia da nossa região 100% regional, a informação aqui no SBT. Policiais da Delegacia de Homicídios, Gói e Dig de Rio Preto, prenderam ontem um foragido do sistema penitenciário do Ceará. Nilson Reis Feitosa foi condenado pelo sequestro, estupro e assassinato da estudante de medicina Taline Telles, de 22 anos, ocorrido em 2009 na cidade de Teresina. É isso? Teresina é Piauí. Piauí. Mas ele estava foragido do Ceará. Ele fugiu da prisão em março deste ano e acabou vindo para Rio Preto, onde foi preso. Provavelmente não tem lá no Piauí, não tem um presídio específico aí para presos condenados para esse tipo de crime, né? Porque você sabe o que acontece lá dentro da cadeia. Você sabe esse tipo de crime. Então, eles levam essas pessoas já condenadas para locais específicos, presídios que recebem esse tipo de criminoso. Pois é, aí o sujeito cometeu o crime, foi preso, estava lá no Ceará, acabou fugindo da prisão em março deste ano e veio aqui para São José do Rio Preto, onde foi preso. Olha lá. O condenado estava com a mulher dele, que é aqui da região. Ela também foi presa, porque tinha contra ela um mandado de prisão em regime semiaberto por furto ocorrido em Rio Preto. Dois coelhos com uma caja dada só aí à polícia, hein? O homem ainda vai responder por uso de documento falso, porque no momento da abordagem apresentou um documento falso, né? Com outro nome aí, outra identificação para a equipe. E aí a equipe bem preparada, os policiais atentos, a pessoa passa uma conversa, eles vão perguntando e tal, e aí puxaram a capivara do sujeito e acabaram prendendo esse criminoso. Eu imagino o alívio lá da família, da jovem estudante de medicina e da sociedade do bem lá de Ceará, de Teresina, Piauí, né? Sabendo aí da prisão desse sujeito. Porque imagina... Agora, ó, atenção aí, autoridades lá do Nordeste brasileiro, vamos segurar o sujeito aí. Imagina o sujeito desse solto no meio da gente aqui em São José do Rio Preto? Que absurdo uma coisa dessa, né? Não sei como é que tem casos como esse, as pessoas conseguem fugir desses presídios. É difícil acreditar. Atenção, a notícia aqui não para. Ó, a Polícia Civil de Olímpia prendeu ontem três pessoas suspeitas de estelionato e receptação. Dois empresários e uma mulher que trabalhava na loja de um deles. Uma quarta pessoa, um agricultor, também foi detido, mas com o pagamento da fiança foi liberado. A investigação começou após uma denúncia de uma empresa de lubrificantes que suspeitava ser vítima de fraude. De acordo com o delegado, a empresa havia realizado uma entrega em local diferente do especificado na nota fiscal, alertando sobre uma tentativa posterior de compra em condições suspeitas. Foi quando a polícia fez uma entrega controlada e o estelionato foi confirmado no momento da abordagem. Durante a operação, descobriu-se que os produtos adquiridos sob fraude em nome de uma empresa existente, que seria uma vítima também, mas entregue em outro local, eram revendidos a preços normais pelo dono de uma rede de postos, gerando alto lucro para os envolvidos. Segundo o que informou o delegado que comendou a operação, doutor Daniel do Prado, Além disso, foram encontrados defensivos agrícolas sem nota fiscal, indicando a possibilidade de outros crimes relacionados à receptação de produtos agrícolas. Os três detidos foram encaminhados à cadeia de colina e seriam submetidos à audiência de custódia hoje. Podem responder também por associação criminosa. A investigação continua. A defesa dos envolvidos não foi encontrada para falar da prisão dos clientes. Queria agradecer aqui nosso grande parceiro jornalista lá da cidade de Olímpio, Julião Pitbull, do Regional 24 Horas. Um abraço, obrigado pela parceria, parabéns pelo seu trabalho aí. Aliás, de toda a imprensa olimpiense, que é nossa parceira do SBT, porque a região é grande. Estamos lá avançando e trazendo a notícia para você, tá bom? A gente dá sequência aqui com o programa ao vivo. Polícia Federal realizou agora pela manhã, em Votuporanga, uma operação contra o comércio ilegal de produtos importados. Foram cumpridos nove mandados de buscas em lojas da cidade. Vamos acionar a nossa equipe ao vivo, no primeiro impacto interior. Está aqui, Lucas Piccolo, está acompanhando essa ação e traz todos os detalhes para a gente. Bom dia, Lucas! Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Desses nove mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, cinco deles foram em estabelecimentos comerciais de Votuporanga e os outros quatro em estabelecimentos residenciais. Mas aí, durante os nove mandados, o alvo foi o mesmo. O alvo da investigação foi o mesmo, que seria o líder de todo esse crime de descaminho. A operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira. A polícia investigou todo esse material que era trazido de países estrangeiros e, na hora de entrar aqui no Brasil, esse investigado não fazia o pagamento dos devidos impostos e também dos tributos. Ou seja, ele conseguia esses produtos por um valor, e, claro, faria a revenda naturalmente por um valor maior, conseguiria lucrar em cima disso, mas sem pagar também as taxas necessárias. Isso se engloba, então, no crime de descaminho. A polícia fez toda essa investigação nesses nove pontos da cidade de Votuporanga de todo esse material apreendido. A maioria dele se trata de aparelhos celulares. Lembrando que o crime de descaminho, a pera máxima, pode chegar até sete anos de reclusão. Além da apreensão desses materiais, desses aparelhos celulares, a polícia também foi chamada a atenção porque um carro também era utilizado por esse investigado. Esse investigado usava esse carro para transitar pelas ruas de Votuporanga. Tinha placas da cidade do Paraguai. E a gente sabe que placas do Paraguai aqui no nosso país, só em casos específicos mesmo, como turismo e outros motivos. E tem que, claro, ser uma coisa totalmente legalizada. Não é qualquer pessoa que pode sair utilizando carros com placas do Paraguai. Além, então, dos celulares, esse carro também foi apreendido. E agora, esses itens vão servir como ajuda para as investigações seguirem. Olha só, meu Deus do céu, é tanta coisa errada no meio da sociedade. Trabalho dobrado aí para a polícia, fazendo essa operação contra a venda ilegal de produtos importados. Tá bom, Lucas? Qualquer nova informação, você traz aí para a gente e a gente relata aqui para o público de casa. Viu? Obrigado aí pela sua participação. Daqui a pouquinho tem mais notícias. Aliás, você que está aí em casa, quer participar com a gente, vamos lá, manda mensagem, comente o conteúdo do programa ao vivo. 17-981-2786-56. Você tem um vídeo, tem um flagrante, né? Um flagrante, tem uma denúncia, uma reclamação ao que está acontecendo aí perto da sua casa, perto do seu trabalho, filmou, manda aqui para a gente, recebeu através do WhatsApp, manda aqui. Redes sociais, ficou sabendo de alguma coisa? O WhatsApp do povo está aqui, você participa com a gente, tá bom? Muito obrigado a todas as pessoas que estão mandando, já participando. O programa está começando, o pessoal já está participando. Aliás, manda um abraço para o Marcinho, Marcinho lá de Olímpia, está acompanhando a gente. Falou, Sandro, mandou mensagem agora. Sandro, estou aqui acompanhando você, me preparando para ir para o trabalho, mas antes estou sabendo aí das notícias da nossa região. Obrigado, viu? E você segue também o apresentador lá no Instagram, o arroba Sandro Pires da TV e também no Facebook, nas redes sociais. Muito obrigado pela companhia. 11 horas e 44 minutos, daqui a pouquinho, uma operação conjunta da Polícia Civil e do GAECO, Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público, cumpriu ontem em Aracatuba, quatro mandados de busca e apreensão contra pessoas investigadas na prática de advocacia predatória. O que é isso, Sandro Pires? Fique aqui, não sai daqui do SBT não, porque daqui a pouquinho eu te explico como que funcionava esse esquema do pessoal aí, tá bom? Até já! 11 horas e 47 minutos, uma operação conjunta da Polícia Civil e do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público, cumpriu ontem em Aracatuba, quatro mandados de busca e apreensão contra pessoas investigadas na prática de advocacia predatória. Os agentes estiveram em dois endereços ligados a advogados. Dois promotores de justiça acompanharam a operação. Foram apreendidos computadores, celulares e diversos documentos que vão passar por perícia. A investigação apura que os suspeitos pegavam nomes de pessoas em bancos de dados e usavam esses nomes para entrar com várias ações na justiça, principalmente contra bancos, com o objetivo de faturar com os honorários advocatícios. Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivos, gente! Olha só o bicho pegando aí, hein! Nunca tinha ouvido falar desse tipo de prática aí! Tá aí, portanto, GAECO, Polícia Civil, todo mundo envolvido aí, para apurar esse possível esquema. Meu Deus do céu, hein! Lamentável! Bom, a gente fica aguardando aí o desenrolar, porque pode ter mais gente aí que vai acabar caindo nessa investigação. A gente continua acompanhando qualquer informação nova, a gente passa para vocês. Polícia Civil investiga mais um feminicídio ocorrido ontem em Rio Preto, gente! O detalhe é que tanto a vítima quanto o suspeito acabaram morrendo, né? E a Melissa Alcântara está aqui, ao vivo, no local, né? Próximo aí da residência onde teve o crime, né? E a mulher que foi encontrada pelos filhos, é isso, Melissa? Que lamentável isso! Bom dia, bom trabalho para você! Uma história muito triste, não é, Sandro? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, o crime foi aqui no bairro Jardim Nunes, zona norte de São José do Rio Preto. A gente está a poucas quadras aí da casa onde ocorreu esse crime. E depois de matar a mulher, o suspeito aí de 32 anos de idade, a mulher tinha apenas 26 anos, ele fugiu, viu, Sandro? E testemunhas dizem que ele saiu alucinado, completamente descontrolado, invadindo casas, efetuando disparos de arma de fogo. A gente encontrou, inclusive, eu estou até meio longe do Silvinho, mas vou pedir para ele mostrar aqui, a gente encontrou uma das cápsulas deflagradas durante essa fuga alucinada do suspeito. Ele aterrorizou a vizinhança aqui no Jardim Nunes e invadiu algumas casas, colocando medo nas pessoas realmente. E uma das casas que ele entrou foi essa daqui, viu, Sandro? A casa da Cleide. E a Cleide estava contando para a gente que no momento em que esse homem entrou, o filho dela de 13 anos estava sozinha em casa. Ela tinha saído para o trabalho, ela trabalha à noite, isso aconteceu ontem à noite, e ele fez uma ligação contando, então, o que tinha acontecido. Você veio já desesperada para casa, com medo de que o pior acontecesse. Conta um pouquinho para a gente de como foi essa noite, Cleide. Bom dia. Bom dia. Então, ele me ligou, eu estava no meu serviço, falando que escutou uns barulhos e caíram alguma coisa. E aí a irmã dele tinha saído. Eu tentei ligar para ela e quando eu tentei retornar, ele falou que já tinha entrado, que tinha quebrado a porta e a entrada. E eu vim correndo, né, porque é próximo do trabalho, eu vim correndo, mas cheguei aqui e ele já tinha subido pelo telhado já. Vamos mostrar aqui, porque ele fez alguns estragos na casa da Cleide. Mostra para a gente, por gentileza, Cleide. Ele quebrou a porta, entrou, bagunçou alguma coisa aqui dentro. Olha só, foi nesse momento, inclusive, que ele pode ter se machucado, Sandro, porque ficaram marcas de sangue aqui pela casa da Cleide. Ali do lado, o Silvinho vai mostrar também, que ele quebrou um armário. E ele teria contado, não é, o que tinha acontecido para o seu menino. O que ele disse para o seu menino? Ele falou que não era para se preocupar, que ele não ia fazer nada com ele, que ele só estava se escondendo, que a mulher dele tinha traído ele. Aí ele fugiu? Aí ele abriu a geladeira, voltou pelo corredor, que estava no escritório, e ele abriu a geladeira, tomou vinagre, que ele achou que era água, ainda veio aqui, tentou subir onde está marcado o sangue ali. E aí, depois disso, ele tentou sair, pediu para o meu menino abrir o portão. Só que aí, ele mesmo saiu, tentou pôr a escada, não conseguiu, pôs a cadeira e subiu. Seu menino falou se ele parecia que estava meio alterado, meio fora de cima? Ele estava muito agitado, ele estava muito apavorado. E acabou fugindo, fugindo, escalando aqui o muro. Vamos aqui fora mostrar. Aqui ainda está a bagunça, olha só, que ele deixou a bagunça e o prejuízo, não é que ele deixou aqui para a Cleide e para a família dela. E ele acabou, aqui do lado de fora, escalando, indo pelos telhados, e chegou na rua de trás, Sandro. E lá, continuou invadindo casas, continuou efetuando disparos. Inclusive, foi lá que ele entrou em luta corporal com um morador. A mãe desse morador ficou desesperada, gritava ali por socorro, pedia para que alguém ajudasse. E um outro vizinho, com medo de sair, ligou para a polícia. Ligou para a polícia, a polícia veio rapidamente. Quando o suspeito percebeu que a polícia estava chegando, ele abandonou a arma, ele ainda estava com essa arma, que ele efetuou alguns disparos na direção do filho dessa moradora. Ele abandonou a arma, tentou fugir, mas ele continuava ali muito agitado e passando mal. Passando muito mal, a polícia fez a abordagem. Essa arma foi localizada depois. Com o suspeito, foram encontradas várias porções ali de droga. Ele chegou a ser colocado dentro da viatura. Aí ele passou mal ainda mais. E os policiais entenderam que seria melhor tirar ele do veículo. E ali na calçada, Sandro, a gente ainda percebe que tem alguns sinais que mostram que foi ali que ele caiu e acabou realmente morrendo. O corpo dele foi encaminhado para o IML. E depois dessa situação, é que a polícia militar recebeu um novo chamado. Aí os vizinhos da casa onde ele morava, é que estavam ligando para a polícia. Por quê? As duas filhas do casal, uma de seis anos e a outra de um ano e quatro meses, estavam chorando ali pelo lado de dentro do portão, chorando e dizendo que a mãe estava dormindo e machucada. Os policiais entraram nessa casa e encontraram então a vítima caída com dois, aparentemente dois, duas perfurações de disparos de arma de fogo na cabeça e nas costas. Ou seja, um final triste, trágico, lamentável. E agora a polícia vai investigar tudo o que está acontecendo, mas uma família que já foi completamente destruída, não é, Sandro? O conselho tutelar chegou a ser chamado, mas as crianças estão agora com uma tia delas. Meu Deus, olha que Deus coloque a mão nessa família, nessa tia, para cuidar dessas crianças, que vão ter que ter um acompanhamento psicológico. Imagine só, seis anos, um ano e pouco, quase dois anos, encontrar a mãe lá, estava ferida, morta já, provavelmente, lamentável. Agora o sujeito não tinha nenhuma perfuração, nada, é lógico. E o exame aí vai determinar do que ele morreu. Provavelmente droga, né? Provavelmente, ao que tudo indica, quem sou eu para falar, mas é possível que tenha tomado ou feito uso aí de uma porção grande de droga, né? E acabou até tendo aí um problema e acabou morrendo aí, porque, segundo relatos, e até pela atitude dele, estava totalmente desorientado, né, Melissa? É, segundo testemunhas aí, quem viu esse homem, antes dele acabar morrendo, ele estava completamente descontrolado, viu, Sandro? Pulou muros bastante altos e tem uma imagem, a gente não chegou a ver essa imagem, mas o policial contou que tem uma imagem que mostra que ele pula, se agarra ao muro, tem a cerca elétrica, e aí a impressão que dá é que ele toma o choque, cai, pula novamente, ou seja, ele estava completamente desorientado, não sabia o que estava fazendo, mas contou aqui para esse menino de 13 anos que realmente a mulher o tinha traído e que ele estava fugindo, não é? Ele não sabia o que estava fazendo, mas sabia o motivo daquela fuga dele. É, apesar que é o seguinte, né, a pessoa quando usa droga vê de tudo, imagina, né, cria uma cena, né? A gente já, pela nossa experiência, né, Melissa, a gente já viu o caso de pessoa matando os pais, achando que eram bichos, né? E a pessoa perde a noção, realmente, quando faz uso de droga. Agora, se foi isso ou não, isso daí, né, cabe às autoridades averiguarem. A gente agora, além de lamentar o fato em si, né, esse desfecho trágico aí, que marca até para os vizinhos, para a família, né, para essas crianças. Imagine só, seis anos, um ano e pouco, quase dois anos, perdendo mãe, né, que é a base, e também o pai, creio eu. Lamentável. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações, por esse relato ali, trazendo toda a história, desde o início até esse desfecho trágico. A qualquer momento, ela pode voltar a falar com a gente. 11 horas, 58 minutos. Agora a gente tem o nosso quadro Repórter do Povo. Imagine morar num bairro onde a situação das ruas está tão precária que nem mesmo coletivo ou transporte por aplicativo chega até o local. Essa é a realidade dos moradores do bairro Jardim Universo, em Arassatuba. E esse é um assunto para o nosso Repórter do Povo. Veja só. O cartão de visitas do bairro Jardim Universo 2, em Arassatuba, tem sido motivo de vergonha para os moradores. O Oscar é pai de uma menina de 13 anos e tem que levar e buscar a filha na escola todos os dias. O motivo? O ônibus não passa nem perto da rua por causa das más condições de acesso, começando pela avenida Arthur Ferreira da Costa. Infelizmente, não entra. Nem ônibus, nem ambulância também é difícil, Uber, moto, táxi. Dali para baixo é tudo difícil. Por que eles não entram? Então, eles alegam as condições da estrada, né? Que não é asfaltada, muito buraco, muito barro, muitos carros ficam encarvados lá embaixo. A gente tem que andar aproximadamente uns 800 metros só de barro. E a gente precisa dar uma melhorada aí para nós, porque não tem condições de andar em uma estrada de terra dessa aí com os impostos todos em dia. É a partir deste ponto, na continuação da avenida, que o problema começa a ficar mais grave. O asfalto acaba aqui e começam os buracos e as ruas de terra. Até parece que estamos entrando em uma zona rural, mas na verdade é a entrada de um bairro, próximo à região central de Arassatuba. O Wagner mora no Jardim Universo 2 há três anos. Ele veio de São Paulo para o interior do estado em busca de paz, algo que ainda não conseguiu. Minha mulher já chegou a cair nessas ruas quando chove, é pneu que não para sempre furando. E o rapaz furou o pé outro dia ali e fez minha casa ali com arame enferrujado. A gente vê também que é muito mato aqui em volta, questão de animais que já sofreram também, Wagner? Tem cobra, escorpião tem bastante, porque essa área é propícia para isso, aqui é habitar dos bichos. Andar a pé pela rua nessas condições se tornou algo impossível para a Patrícia. Ela busca a filha na escola com esse carrinho, porque a menina já tropeçou e caiu várias vezes enquanto passava pelo local. Nem mesmo os pneus do carrinho resistiram a tantos buracos. Eu tenho a bicicleta também, já não vou de bicicleta com medo de cair. Porque aí lá em cima ainda dá para andar, mas aí você tem que empurrar e as pedras também e o carrinho também. O carrinho quebra direto a roda da frente. E o carro do seu marido já chegou a quebrar também por conta do asfalto? Já, os buracos lá em cima, o Uber não desce, às vezes não sobe. Você entendeu? Se você tiver uma coisa urgente para fazer lá em cima no médico, você não consegue, porque o Uber cancela. Os moradores também têm que dividir o bairro com o mato alto. A dona Rosemar já cansou de ver animais peçonhentos dentro de casa. A senhora mora aqui faz quanto tempo? Doze anos. Sempre foi assim? Essa vida sempre foi assim, mato, cobra, aranha, tudo entra dentro do quintal. Eu queria que ela assaltasse, né? Apesar que ela assaltava para nós, aí eu podia passear com o meu fica cadeirante, né? Em meio a tantos problemas, o que os moradores do bairro Jardim Universo 2 desejam é a atenção do poder público de Araçatuba. Faz 13 anos que estou aqui e não vai para frente. Eles prometem, dizem que, segundo o assessor dele lá, falou, dizem que a arte do feira da costa ia descer pelo menos até na Rua Goulart. Que é aquela uma paralela que desce café bem. E nós ainda temos uma situação difícil. Você vê, ó, as ruas cheias de buracos, cheias de mato e o imposto todo ano desce. Comprei meu imóvel, não é uma área de invasão, não invadi, paguei, comprei, já está pago, pago o imposto. Eu queria um assalto, né? Porque é maior descaso com nós moradores aqui do universo. É, e a pergunta é que fica, né? Para onde está indo o dinheiro do imposto que esse senhor paga e outras pessoas que moram nessas ruas? Não é? Tem que ter o mínimo. Asfalto, gente. Hã? Século XXI. Ó, cidade cresce a todo momento, né? Araçatuba não é uma cidade de pequeno porte, médio porte. Referência aí para a região, absurdo isso daí. Tem que atender toda a comunidade. Não adianta. Tem muito prefeito, muito prefeita aí, muito administrador público que investe só na área central. Por quê? Porque, ah, o centro está bonito, ou então naqueles bairros mais chiques, porque, ah, porque é onde mora tal, é onde o outro mora, né? Investe lá, fica bonitinho. E nas periferias? Tem que ter investimento também, tem que ter o mínimo, porque essas pessoas pagam os seus impostos e têm o direito. Não é possível a pessoa ter que ficar aí, ó, dia de muito sol, bate o vento, vai poeira para casa. Dia de chuva é barro, aí nem é tatu de chuteira. A gente vai continuar cobrando. Atenção, prefeitura. Cadê? Tem um projeto aí? Pelo menos um projeto, vai. Pelo menos um projeto. Não, nós vamos buscar recursos. Por quê? Eu quero saber o porquê que ainda não foi asfaltado isso daí. E entra e sai prefeito, e entra e sai prefeito. Cadê? Cadê os vereadores aí cobrando? Só vai pedir voto? Vamos lá, vamos cobrar, vamos mostrar. Tem que achar. Se eles pagam os impostos, tem lá o registro das suas residências, tem o direito também. E um bairro, antes de ter a liberação para a construção das casas, tem que ter um projeto, tem que ser um bairro sustentável, tem que ter lá próximo. Tem que ter escola, postos de saúde, um centro para atividades físicas, tem que ter isso daí. E tem que ter o mínimo que é o asfalto, água, energia elétrica, absurdo isso daí, é um problema. Aliás, aqui é o caso da energia elétrica que a gente mostrou outro dia, que o pessoal, também em casas que foram autorizadas pela prefeitura. Estão sem energia ainda, o pessoal falou que dia 3 ia lá resolver, não foram até agora. Estamos de cima, hein? Estou em contato com o pessoal lá. Bom, a gente, sobre esse caso aí da falta de asfalto nesse bairro, nós entramos em contato, é isso, Carla? Estamos aguardando uma resposta, né? Atenção, prefeitura, a nossa equipe está tentando ligar aí, entrar em contato com alguém aí. Por favor, responda aí para dar uma satisfação para a população que paga os seus impostos. Vamos lá, vamos dando sequência. Tem mensagem aí, Carla? Tem mensagem? Deixa eu seguir para esse outro telão aqui, que esse aqui é maior, hein? Olha só o tamanho aí, uma TV dessa em casa, hein? Camila de Birigui, boa tarde, sou de Birigui, adoro o programa. Obrigado, Camila. Álvaro de Indiana, bom dia, Sandro. É mais um feminicídio, né? Agora ficou as crianças sem a mãe, muito triste. Álvaro de Indiana, lamentando aquele caso que a gente mostrou agora aqui. Luiz Brás de Aracatuba, bom dia, Sandro Pires, assiste seu programa todos os dias. Bom demais, manda um abraço para minha querida sogrinha que está fazendo aniversário hoje, 83 anos, amo muito minha segunda mãe. Falou, Sandro, um abraço. Luiz de Aracatuba e para a sogra que está fazendo aniversário hoje. Daniele de Aracatuba, manda um abraço para o meu marido, Lucas. Estamos aqui na oficina do meu filho, só na audiência, todos os dias. Valeu, Daniele de Aracatuba, né? Todo mundo que está na oficina aí. Reginaldo de Penápolis, bom dia, meu amigo. É o Reginaldo Pelegrinelli de Penápolis assistindo. Eu e minha mãe, ó. Tá certo, liberaram a cadeira aqui. Sandro Pires está lá, contando o que está acontecendo aqui na nossa região. Valeu, obrigado a toda a família. Você que está chegando agora para o almoço, você que está aí no restaurante, Um abraço para todos os garçons, cozinheiros, pessoal dos refeitórios, das empresas também. Vem junto com o Sandro Pires e a equipe do SBT Interior. Primeiro Impacto Interior avançando cada vez mais na audiência. Somos igual foguete, né? É só para cima a nossa audiência. Daqui a pouquinho eu vou trazer a informação. É uma denúncia. Presta atenção, o paciente está internado há 13 dias com uma fratura na coluna. Não pode se mexer e não sabe quando vai ser operado. Meio dia, 7 minutos, ele vai... A única saída que ele viu foi reclamar com a gente. Mandou mensagem, a nossa equipe está de cima desse caso e vamos saber o que está acontecendo para a demora na cirurgia. A pessoa falou que está com dor, está se sentindo incomodada, não aguenta mais e quer uma solução. E a gente vai questionar aí as autoridades de saúde da nossa região. Até já! Meio dia, 9 minutos. Obrigado pela sua permanência aqui no SBT Interior. Vem junto comigo a informação que não para. Nós vamos agora mostrar uma denúncia. Um paciente da Santa Casa de Aracatuba entrou em contato com a nossa produção de dentro do hospital. Ele está internado há 13 dias com uma fratura na coluna. Não pode se mexer e não sabe quando vai ser operado. Ele disse que está passando por muita dor e muita angústia também. Imagina aí, né? Essa pessoa nessas condições. Vamos saber mais sobre esse caso? O Lucas Piccolo está novamente ao vivo aqui com a gente. Ele que está apurando esse caso e tem todas as informações. Agora, a pergunta é que fica, né, Lucas? Se é que você já tem a resposta. Por que essa pessoa ainda não foi operada? O que está acontecendo aí? Sandro, a cirurgia desse paciente chegou a ser marcada em duas ocasiões, mas foi cancelada, segundo o paciente, porque faltavam médicos, equipes médicas, para realizar esse procedimento. Então, desesperado com todo esse caso, o paciente enviou um vídeo para a produção da nossa equipe do SBT Interior, pedindo ajuda e detalhando sobre tudo o que aconteceu aqui dentro da Santa Casa de Aracatuba com ele. Vamos ver o vídeo. Olá, eu me chamo Daniel. Estou internado aqui na Santa Casa de Aracatuba. Desde o dia 31 de Mali, após ter sofrido em um acidente, que eu tomei um choque e depois vim a cair na minha escada. Nesse acidente, eu fraturei a M3 na coluna e quebrei o ombro direito. Estou aguardando cirurgia. Eles tinham agendado na quarta-feira, que é hoje. Só que aí depois adiantaram para ontem, só que ontem me falaram que não ia acontecer a cirurgia porque não tinha anestesista. E hoje, a mesma coisa. Ou seja, adiaram duas vezes a cirurgia já por falta de anestesista. E aí, o que está acontecendo? Tem vezes que falta remédio, tem vezes que outros pacientes de meu lado vêm a falecer. Então, assim, nós estamos vivendo uma situação aqui na Santa Casa de Aracatuba que precisamos de ajuda. O Daniel tem 47 anos, está internado aí há pouco menos de duas semanas aqui na Santa Casa de Aracatuba. E além dessa situação das duas cirurgias canceladas também, Sandro, tem a situação dos medicamentos que poucos dias atrás ele passou por isso também. Isso porque, por conta das muitas dores que ele está sentindo, ele precisa também de medicamentos que são fortes. Só que, alguns dias atrás, na hora de tomar esses medicamentos, também não foram localizados esses medicamentos aqui dentro da Santa Casa, não estavam disponíveis. Então, uma médica receitou para a esposa do Daniel morfina e também codeína. Ela, por conta própria, teve que ir até uma farmácia aqui da cidade de Aracatuba e comprar esses remédios porque aqui a unidade de saúde também não tinha fornecido. Claro, nós entramos em contato com a Santa Casa de Aracatuba. Eles, em nota, disseram que essa questão do medicamento foi um erro pontual que já foi corrigido e o Daniel já está sendo medicado aí normalmente, atualmente. Sobre as cirurgias, eles disseram que o hospital não se responsabiliza pelos agendamentos dessas operações cirúrgicas e que isso cabe aos cirurgiões. Nós, um pouco antes aqui de entrarmos no ar, também entramos em contato mais uma vez com o Daniel. Ele disse que a cirurgia ainda não foi marcada e nem agendada, Sandro. Não, mas se o hospital não se responsabiliza, cabe aos cirurgiões, e aí, vamos cobrar quem? Não é verdade? Fica o senhor aí, ó, sofrendo há duas semanas, gente. A gente que está bem, a gente fica deitado na cama, uma coisa é você ficar oito horas lá, acorda e vai trabalhar, sai para a rua. A outra coisa é você ficar, você já experimentou ficar deitado um dia inteiro? Um dia, eu estou falando, um dia, e bem. Você não aguenta mais, você fica inquieto, o corpo dói, acaba travando tudo. E outra coisa, são quase duas semanas e a gente está vendo aí pelas imagens do raio-x, dos exames que ele fez, ó, tem uma fratura na coluna e o ombro também que ele quebrou. Quer dizer, o ombro também, ele não operou? Isso daí pode ter um agravamento, não é verdade? Isso daí pode ter um, não sei, eu não sou especialista, eu não sou médico. Se eu fosse médico, eu estava lá no hospital, atendendo. Eu sou jornalista, estou aqui, eu estou cobrando. A gente fica revoltado, mesmo não conhecendo pessoalmente o senhor ali. Mas é um absurdo isso, duas semanas, gente. Pelo amor de Deus, está acontecendo alguma coisa errada aí? A gente sabe a situação financeira vivida pelas santas casas da nossa região, do estado, há muito tempo isso daí. Já é um problema sério, porque é tabela SUS, que é defasada, complica realmente, é difícil trazer os médicos, é difícil aí, é muito atendimento, muitas vezes lotação, falta dinheiro, tem que chamar a sociedade para ajudar. Agora, vamos resolver o caso do senhor ali. Nossa equipe fica aguardando, e ele também e a família. Tomara que o pessoal faça cirurgia e que ele se restabeleça, porque eu creio, não sou especialista, repito, mas pode até agravar. Aí tem uma sequela, algo que aconteceu, não, mesmo que se tivesse operado atrás, não tinha como. Gente, vamos lá, vamos tirar esse senhor desse sofrimento, não é verdade? É um sofrimento. A gente vai ficar aguardando? Cadê o Lucas? Bota o Lucas no ar aí. Ô Lucas, obrigado, qualquer coisa, quando você tiver a notícia, foi para o centro cirúrgico, o senhor, a família e outra coisa, fazer a família e comprar medicamento. Gente, cadê o nosso imposto que a gente está pagando? Cadê o imposto que a gente paga, que a gente sua? Aqui no Brasil a gente trabalha três meses por ano, pelo menos, eu estou jogando por baixo, três meses para pagar os impostos aí, para a gente ter o atendimento. Porque é o seguinte, tem muita gente que fala, o atendimento médico público é de graça, não é, a gente paga, a gente sua para pagar, não é de graça. A gente está pagando por isso, aliás, a gente paga dobrado, porque quem tem plano de saúde, por exemplo, está pagando duas vezes, paga para o governo, depois paga ainda para o plano de saúde e vive o sofrimento em tudo quanto é lado. Pelo amor de Deus, essa situação tem que mudar. Muito obrigado, Lucas. A gente vai ficar aguardando aí a solução desse problema e obrigado à família por confiar na nossa voz, confiar no nosso trabalho. Aqui é um trabalho excepcional que a equipe do SBT faz, e aqui a pessoa pode procurar a gente, pode procurar. Aliás, coloca o nosso WhatsApp aqui, quem que está aí no GCzinho? A Celina, obrigado. Viu, Celina, 17981278656. Você tem uma denúncia, você tem uma reclamação, a gente está chegando em todos os lugares da nossa região. Nossa audiência está aumentando cada vez mais, porque aqui a gente não tem medo de falar a verdade e participe com a gente, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos dando sequência? Vamos falar sobre duas novas mortes que foram confirmadas por dengue em Votuporanga. Uma em Irapuã e uma em Pindorama. São quatro, né? Quatro. Duas em Votuporanga, uma em Irapuã e uma em Pindorama. Votuporanga já soma nove óbitos pela doença. Irapuã, três e Pindorama, dois. O estado de São Paulo atingiu uma marca preocupante nesse ano, mais de mil mortes por dengue. O número de óbitos pela doença chegou a 1.099, representando aumento de 277% em comparação com todo o ano de 2023, quando foram registradas 291 mortes. As regiões oeste e noroeste de São Paulo somam 46 mortes em 25 cidades. A região de Rio Preto é a mais afetada, com 40 mortes confirmadas em 18 cidades. Votuporanga lidera com o maior número de óbitos, totalizando nove. E mesmo com a chegada do período de menos chuva e temperaturas mais baixas, que normalmente resultam em uma redução dos casos de dengue, 2024, tem se mostrado um ano atípico. O número de casos continua alto e o combate à doença precisa ser intensificado. A circulação dos quatro sorotipos de vírus da dengue no estado é um fator que contribui para a gravidade da situação. A população deve manter-se alerta e continuar as medidas preventivas, como eliminar focos de água parada, focos lá dos ovos do mosquito, onde podem ficar lá, principalmente em recipientes, para os animais pet, é o maior número de larvas do mosquito que estão sendo encontrados aí nesse tipo de vasilha. E também a pessoa deve utilizar repelentes, crianças, idosos, e todo mundo deve usar o repelente, porque o mosquitinho está por aí ainda. E olha, mudando de assunto, a partir do próximo ano, São José do Rio Preto terá mais vereadores. Nas eleições de 2024, os eleitores vão escolher 23 representantes em vez dos atuais 17. A mudança foi aprovada pela Câmara Municipal em 2022 e vai impactar a estrutura do Legislativo, aumentando também o número de servidores e os gastos. Acompanhe na reportagem. São José do Rio Preto está prestes a ter uma das Câmaras Municipais com o maior número de vereadores da região. Com a aprovação do aumento de cadeiras de 17 para 23, a estrutura da Câmara vai passar por grandes mudanças. A partir do próximo ano, serão 201 servidores, incluindo concursados e cargos comissionados. Um aumento de 40% em relação ao quadro atual. O impacto da representatividade é o mais importante. Quanto mais representantes a população tiver para cobrar do governo e também para legislar, seria melhor para a população. Agora, é muito importante salientar que essa representatividade fica mais coerente quando você não tem um impacto direto no aumento de gastos. Além dos parlamentares, o concurso para 34 novos cargos está em fase de finalização. A previsão é que esses servidores comecem a atuar já em breve. Outros 18 cargos em comissão serão criados para atender os novos vereadores. A cidade de São José do Rio Preto, ela já tem potencial para ter até 25 vereadores. A legislação deixa claro que de 300 a 450 mil habitantes, a cidade pode ter 23 vereadores. E acima de 450 mil habitantes, já pode ter 25, o que é o caso de São José do Rio Preto. Acho que é um número razoável, uma cidade de 500 mil habitantes, vamos dizer assim. Se você comparar com cidades de porte muito menor na nossa vizinhança aqui, cidade com 20 mil habitantes tem 11 vereadores. Se você levar por esse lado da proporcionalidade, levar pelo lado de mais vereadores, mais pessoas representando a sociedade, eu acho que é positivo. Com a previsão de um orçamento recorde de 46 milhões e 400 mil reais para 2025, o Legislativo já planeja reformas na sede para acomodar os novos gabinetes, além da compra de novos equipamentos imobiliário. Recentemente, a Câmara alugou um prédio adicional para a área administrativa e parte dos novos servidores. Ela tem que aumentar essa despesa de um lado, mas tem que reduzir de outro, porque existe um teto constitucional para que se possa trabalhar, para que se possa gastar a Câmara. Então, eles vão ter que fazer alguma manobra orçamentária para que não se ultrapasse esse teto. Tem que se levar em consideração que Rio Preto está entre as 10 cidades do Brasil que o vereador menos custa para a população. Nós custamos aqui, não vou falar em número redondo, que talvez eu possa errar, mas nós custamos para cada munícipe um valor de 50 reais. Eu estou chutando, tá? 50 reais. Tem cidade que custa um vereador para o habitante 600, 700, até mais de mil reais. Mudanças que dividem opiniões entre a população. Não é necessário. Porque os 17 que estão lá já não fazem nada. Não tem necessidade, né? Eu acho que 17, o tamanho dessa cidade nossa aqui já está bom, né? Se a cidade, a porta da cidade tiver necessidade para isso, eu acho legal. É bom, né? Quanto mais ajuda, melhor ainda. Tá aí, e a sua opinião, hein? Deixe o seu comentário aí no nosso WhatsApp. Participe com a gente. E, ó, recadinho agora do público de casa. Vamos lá. Você está participando aí? 17, 9, 8, 1, 2, 7, 8, 6, 5, 6, Sônia Bueno, de Olímpia. Bom dia, Sandro Pires. Sou a Sônia, de Olímpia, ligada no Primeiro Impacto. Um abraço. Ô, dona Sônia, um abraço. Obrigado pela companhia. Próxima. Paulo, ó o Paulinho do Espeto aí também está ligado com a gente. Ô, Paulinho. Um abraço para você, meu irmão. Bom dia, meu amigo Sandro. Paulinho do Espetinho. Um abraço. Estou devendo uma visita aí, né? Na Rua Síria. Valeu, um abraço. Edinho Pintor de Catanduva. Oi, Sandro. Essa rua esburacada está aí parecendo sítio. Até galinha tem. Tamo junto. Edinho Pintor de Catanduva. Valeu. Um abraço para todos aí de Catanduva. Sílvio, de Presidente Prudente. Os cachos de dengue estão aumentando e os próprios moradores no meu bairro, Jardim Colina, não colaboram. Aí fica difícil. Sílvio Mazzaro, Presidente Prudente. O pessoal jogou em qualquer lugar lá. O que é isso? É cama? Cama, colchão, tem de tudo lá. A prefeitura tem que ir lá e recolher, né? E não pode jogar em qualquer lugar, não. Tem que dar a destinação correta. Tem ponto de apoio aí em Prudente? Deve ter, né? Vamos lá, próxima. Daiane Cristina de Olímpia. Olha o pessoal de Olímpia participando em peso. Bom dia. Essa é a Maria Helena. Tenha um ótimo dia, Daiane Cristina de Olímpia. Que linda a Maria Helena. Olha só, fase boa essa, né? Você não pensa em conta, nada. Desculpada, que tranquilidade. Valeu, um abraço carinhoso aí para o povo de Olímpia. Meio dia, 25 minutos. Próximo bloco, nós vamos falar o porquê das câmeras de monitoramento do trânsito em Arasatuba vão continuar funcionando de maneira educativa. Já, já a gente explica para vocês. Não sai daí. Estou lá nas redes sociais. Até já. Estamos de volta. Manda um abraço aqui para a Rosana de Olímpia. Está acompanhando a gente. Mandou mensagem agora. O Marinaldo de Lima, lá de Junqueirópolis. Cidade que está completando aí 79 anos. Valeu, obrigado pela audiência. Meio dia, 28 minutos. Após uma perseguição, a polícia prendeu agora pela manhã um homem de 38 anos. Ele estava dirigindo em alta velocidade um carro na rodovia Marechal Rondon, em Lavínia, e foi abordado quando parou em um posto de combustíveis, já em Valparaíso, na região de Arasatuba. Durante a vistoria no carro, os policiais encontraram 46 tijolos de cocaína que pesaram 40 quilos da droga. O condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Em depoimento, ele disse que pegou a droga em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e levaria para São Paulo. Fim da viagem, cancela a entrega, esse vai ficar guardadinho, uma bela de uma temporada. Parabéns aos policiais aí, que acabaram efetuando a prisão e a apreensão. E você viu, a droga é toda embalada aí, a embalagem é preta, né? É preta, é isso, tá ali ó, é preta, é diferente, geralmente eu vejo a embalagem dessa droga, a gente mostra com bastante frequência aqui, mais clara, né? Cor de terra, assim, cor de pele, né? É difícil a gente mostrar, provavelmente a embalagem preta quer mostrar de onde ela estava vindo, né? Do fornecedor, mais ou menos isso. Até no mundo aí do crime, do tráfico, o pessoal cria mecanismos para fazer propaganda, ou então para certificar aí de que, ó, tá vindo de lá. Essa é da boa, aí, se deu mal. Câmeras de monitoramento vão continuar funcionando de maneira educativa em Araçatuba. Secretaria de Mobilidade Urbana vai fazer ajustes no sistema e o número de infrações também chamou a atenção, veja só. As câmeras de monitoramento foram instaladas em pontos estratégicos de Araçatuba com o objetivo de educar os motoristas, ou seja, inicialmente, quem for pego cometendo infrações não será penalizado. Um mês após a implantação do sistema, os condutores fazem um balanço positivo da ação. O melhor guarda que tem, é a segurança para todo mundo. Eu acho que só a frente concentra no bolso, porque eles dirigem mesmo com o celular na mão. Tem que ser multado. Educa a pessoa, né? Muito se fala das notificações e das multas geradas pelas infrações, mas o sistema conta com 80 câmeras e elas podem ajudar a solucionar crimes. Essas imagens podem ser filtradas pelas próprias agentes ou pela inteligência artificial. Se eventualmente entrar um veículo na cidade que seja furtado ou roubado, nós, da mobilidade, o pessoal da segurança municipal, a polícia militar, a polícia civil, eles ficam sabendo no momento exato em que esse veículo entra na cidade. Então é muito mais fácil fazer a abordagem e a prisão de algum marginal. Mais de 400 condutores foram flagrados pelos equipamentos. Agora, o Departamento de Trânsito vai fazer novas adequações ao sistema e prorrogar o fim do prazo educativo para o dia 16 de junho. Tivemos que fazer algumas adequações iniciais, é natural, temos que adequar os sistemas, o sistema de vídeo, o sistema de autuação. São sete cruzamentos na cidade, né? E onde existem essas câmeras. Nesse primeiro momento da implantação do sistema, as pessoas que, eventualmente, elas foram verificadas praticando alguma infração, elas não vão pagar a multa. Elas receberão uma notificação em casa, só que nessa notificação já vai vir essa observação, que essa notificação é uma notificação educativa. Qual que é a finalidade? A finalidade é mostrar para a pessoa que ela praticou uma infração, para ela corrigir aquela conduta, para ela evitar de ser multada no futuro. E aí é só andar dentro das regras, até porque é para a prevenção de acidentes, para a preservação da vida, é só andar dentro das regras, você não vai ter problema nenhum, mesmo que mais para frente esteja multando. Olha, a cardiopatia congênita é uma doença que afeta a formação do coração do bebê. Em Birigui, um casal teve uma filha que passou por essa complicação, inclusive a menina já tinha feito duas cirurgias com apenas 14 dias de vida. Ela, felizmente, deu tudo certo. E os pais dela decidiram criar um grupo de apoio para ajudar quem também enfrenta esse problema. Acompanhe. Passeando de patinete, correndo e dando muita risada. Esses são alguns dos principais passatempos da Laura, de apenas um ano de idade. Mas quem vê a garota alegre desse jeito, nem imagina que ela teve que lutar pela vida, poucas horas depois de vir ao mundo. A menina nasceu com uma má formação no coração. O sangue que chegava ao coração não era suficiente para irrigar o corpo todo. Ela teve que passar por duas cirurgias, uma aos sete e outra aos 14 dias de vida. Quando você tem um filho, você quer trocar, você quer pegar no colo. E eu não tive nada disso com a Laura. Eu fui pegar ela poucas vezes e dar um banho nela depois de 60 dias. Aí ela foi para a cirurgia, voltou. Quando volta, eles voltam com muita aparelhagem. E aí você tem que mudar o pensamento. Ela está entubada, está com essa aparelhagem, mas é necessário para manter ela viva. Porque se você só vê o lado negativo, ah, eu não queria que ela sofresse. Ninguém quer que um bebê sofra, né? Porque é muita dor. Foram dias de muito sofrimento após a descoberta da doença. Hoje, a alegria do pai é ver a filha saudável e poder brincar com ela. É muita alegria, né? Muita paz no coração por ver ela feliz, ver ela correndo. Tendo uma qualidade de vida, né? Poder usufruir da vida dela. Quem fica feliz com a recuperação é a irmã Alicia, que demorou um pouco para conhecer a caçula. Mas desde que se encontraram, é só diversão. O que você mais gosta de fazer assim com ela? Ah, eu gosto. Eu gosto de brincar, desenhar, andar de patinete. E ela é uma boa parceira? Boa. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 21 mil crianças nascem com algum tipo de cardiopatia congênita por ano. 6% delas morrem antes de completar um ano de vida. Segundo especialistas, a maioria dos casos da doença é descoberta durante a gravidez. E o diagnóstico precoce pode prevenir complicações pós-parto. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o resultado dessa criança, tá? As cardiopatias mais graves, que são as cardiopatias complexas, aquelas cianogênicas, que deixam a criança roxa, que tem que ter uma intervenção cirúrgica mais precoce, elas são diagnosticadas inclusive no período intraútero, no período gestacional, tá? Então, nesses casos, o ultrassonografista que faz o morfológico já percebe alterações e ele encaminha para um cardiologista pediátrico. Mesmo com a complexidade do caso, hoje a Laura vive normalmente. Depois dessa superação, a mãe dela decidiu desenvolver um grupo de apoio para que outros casais que também estão passando por essa situação fiquem mais bem informados sobre a doença, a cardiopatia congênita. Quando você se vê sozinha, fica muito difícil. E eu tive o apoio de uma mãe daqui que tinha passado, acabado de passar por tudo que eu estava passando. Então, a maneira como a gente vem embora, de dar um banho nessa criança, de pegar, de colocar para dormir, é totalmente diferente de um recém-nascido comum. E isso eu acho que ajuda muito. A gente já tem algumas crianças daqui e a nossa intenção é que esse grupo seja de apoio mesmo, emocional. Olha, parabéns para vocês. Primeiro aí pela vitória da BB e segundo por essa atitude de estender a mão aí para quem precisa. Vocês poderiam seguir a vida de vocês, torcendo, lógico, pelas outras pessoas, mas decidiram estender a mão e criar esse grupo. Flicidades e o que depender da gente fazer a divulgação aqui, a gente está à disposição, tá bom? Vamos lá com as mensagens do pessoal de casa? Tem muita gente querendo participar aqui. Pedro Pina, de Presidente Bernardes, assiste todos os dias na hora do almoço. Fica aqui no sofá impactado assistindo o seu jornal. Muito bom. E esse mês faça aniversário. Já mando os parabéns. Valeu, Pedro Pina. Estamos relembrando aí que você vai fazer aniversário. Desse jeito nós vamos lotar um ônibus e aí no seu aniversário, hein? Prepara a festa, vai. Próxima mensagem. João Vitor, de Guararapes, sou famoso, ó. Olha o João Vitor. Aê, mostrou o João Vitor? Ficou famoso, hein, João Vitor? Um abraço pra você. José Aiza, de Catanduva, mandou mensagem. Sandro, aceita uma traíra frita como aperitivo? E quero que você mande um abraço pro Zé Carlos, pintor, e pro Itamar, pintor de portas, que eles aprendam a pescar pra depois poder comer. E ó, traíra. A gente encontra o traíra. Você conhece alguma traíra? Tá cheio de traíra por aí, né? É, eu... Não vou entrar em detalhe, mas essa traíra aqui é boa. Essa traíra é boa. Ó, aí reúne os amigos, né? Só pra comer, dá água na boca. Vamos lá, tomando suco de maracujá. Denise de Cedral, boa tarde, Sandro. Isso é o cumo, né? Só vai acrescentar mais gente pra dar gasto, porque não vai mudar nada para a população, vai continuar sem fazer nada, infelizmente. Sobre qual caso que a Denise tá falando, hein? Ah, dos vereadores, do número de vereadores aqui, né? A Denise querendo questionar aí o aumento do número de vereadores. Obrigado pela sua participação. Meio dia, 38 minutos, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o fórum que discute maneiras de coibir o trabalho infantil. Até já! Voltamos com o primeiro Impacto Interior ao vivo aqui no SBT. Muito obrigado pela sua audiência. Que bom, nossa audiência tá lá em cima, graças a todos vocês. Deixa eu sentir o cheiro do arroz. Nossa! Caprichou aí no tempero, arroz com aquele tempero de alho. Hum, gostoso. Minha esposa quando tá fazendo almoço lá, nossa, ó. A gente se bobear só vai no arroz, né? Um abraço pro pessoal dos restaurantes aí, o pessoal que tá aguardando, né, né, Cargo? O pessoal que tá aguardando aí a refeição, o pessoal que tá no... em casa. Calma que tá finalizando o almoço aí, já vai sair. O pessoal com fome fica bravo, né? Ó, o Sesc Rio Preto recebe hoje o espetáculo Meu Nome, Mamãe. A apresentação faz parte da programação, da campanha de conscientização da violência contra a pessoa idosa, do Sesc São Paulo. A Melissa Alcântara está lá no Sesc e vai trazer pra gente todas as informações sobre a peça e sobre essa campanha muito importante, né? Essa conscientização. Melissa, é com você. Pois é, Sandro, o espetáculo começa às duas horas da tarde e quem quiser assistir e acompanhar deve chegar com 30 minutos de antecedência para retirar o ingresso. E o solo, é um solo, essa peça é um solo do ator Auriporto, baseado, então, na convivência dele com a mãe que sofre há 15 anos de Alzheimer. A gente está aqui com o Clóvis Aguiar, ele que trabalha aqui no Sesc e vai contar um pouquinho sobre essa peça, sobre a importância de tratar sobre esse tema e o que vocês esperam dessa campanha. Boa tarde, Clóvis. Boa tarde a todos. O solo, ele trata da relação do ator com a mãe, né? Que foi portadora da doença Alzheimer, uma doença degenerativa. E a ideia é que a gente traga pra uma reflexão a importância da família, né? Poder entender melhor esses processos e assim lidar com eles de uma maneira menos dolorosa e, acima de tudo, compreendendo que o processo de envelhecimento é pra todos. O Sesc tem dentro do seu programa social com o trabalho com a pessoa idosa a proposta e a intencionalidade de refletir sobre o envelhecer. O envelhecer é para todos e, dessa forma, dentro do Sesc, a gente traz essa temática de uma maneira mais suave por meio de várias linguagens artísticas. Eu estava pesquisando aqui, Clóvis, o Alzheimer não é uma doença degenerativa que prejudica a capacidade cognitiva e de memória e compromete atividades simples do dia a dia. A estimativa é de que no Brasil são cerca de 1,2 milhão de pessoas vivendo com alguma forma de demência. O que demonstra a importância da gente falar sobre o tema, mostrar, colocar luz nesse tema, não é? Sem dúvida. E lembrar também que essa programação faz parte da campanha de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Porque se você não entender o problema, se você não entender o contexto, você também faz no seu comportamento uma forma de violência. Então, acima de tudo, esclarecer. É uma campanha do Sesc São Paulo, mas aqui no Sesc Rio Preto vocês também pegam essa campanha pra si e querem falar bastante pra que as pessoas tenham consciência do problema. Sempre. Nós temos um trabalho permanente de programação com várias atividades, com várias linguagens como música, teatro, canto, né? Que traz pra dentro dessa programação do Sesc a reflexão sobre o envelhecimento e a longevidade. E levantamentos mostram, não é? Que somente durante o primeiro trimestre de 2024 o Brasil registrou mais de 42 mil denúncias de violações contra pessoas de 60 anos ou mais. Então, promover uma reflexão realmente é a chave pra mudar essa realidade. Sem dúvida. Refletir e entender o contexto do envelhecimento. O Brasil vai se tornar em pouco tempo um país de pessoas idosas passando dos 25% a 30%. Então, precisamos urgentemente olhar pra esse cenário e pensar sobre. Deixe o convite, então, pra todo mundo vir acompanhar. Venham todos pro Sesc Rio Preto. Peça, meu nome e mamãe, a partir das 14 horas. Tá ok. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Daqui a pouquinho, não é, Sandro? Meia hora antes, vem, retira os ingressos e acompanha a peça. Muito bacana. E a gente viu aí pelos insertos de imagem da peça, né? Muito boa mesmo. Uma produção bem bacana. Maravilha. É importante essa reflexão, né? Essa discussão sobre esse tema tão importante como foi dito aí, né? A população está envelhecendo mais, né? Então, a gente tem que saber como lidar com as pessoas idosas, até porque todos nós vamos chegar lá. Então, é uma reflexão pra toda a nossa sociedade. Muito obrigado, Melissa, pela sua participação. E olha, ainda falando de saúde, né? A saúde mental dos brasileiros, pós-pandemia, é uma das piores do mundo. O relatório internacional diz que mais de um terço dos brasileiros se sente angustiado. E a maioria tem menos de 45 anos de idade. Mas é possível recuperar a qualidade de vida. Veja só. 5 de maio de 2023. Essa é a data em que a Organização Mundial de Saúde decretou o fim da pandemia de Covid-19. Apesar de ter acabado, ela ainda deixa rastros. Perdi uma prima minha muito próxima, né? Fazia quatro meses que eu tinha perdido a minha filha. Então, é uma situação muito difícil e complicada. E muito triste. Porque você fica sem ação, sem saber o que fazer. Você fica amarrada. Toda vez que eu vejo uma pessoa na rua com máscara, que hoje mesmo eu já vi duas pessoas com máscara na rua. Aí passa um filme na minha mente. Eu falo, nossa senhora, o negócio aconteceu mesmo. E tá aí, essas máscaras, às vezes, tá aí pra gente lembrar do que aconteceu. E as vítimas, as vidas perdidas, né? Eu mesmo tenho um amigo meu que perdeu um pai na pandemia. Sofre até hoje. Tem gente que sofre até hoje com essas percas. Superar um pouquinho difícil, né? Porque nunca vai sair da nossa mente. Um estudo feito por um programa que divulga dados anuais sobre o bem-estar do planeta mostra que o Brasil é o pior colocado entre os países que tentam superar os impactos da pandemia de Covid-19. As pessoas com menos de 35 anos de idade são as mais afetadas. A entrevista foi feita em 71 países. A média mundial de pessoas que ainda sentem angústia por conta da pandemia é de 27%. Enquanto no Brasil, a média é 7% maior, chegando aos 34%. Segundo especialistas, o Brasil não se preparou para enfrentar um período de isolamento social tão longo. E por isso, o impacto foi mais intenso. Além disso, alguns costumes negativos que foram adotados durante o período ainda permanecem na rotina de grande parte dos brasileiros. As pessoas chegam desesperadas porque não conseguem fazer coisas que elas faziam antes da pandemia normalmente. Então, é como se tivesse uma regressão das habilidades sociais delas. Entende? Além da regressão das habilidades sociais, eles ficaram tão fragilizados que é como se estivessem mais suscetíveis às coisas. Então, não dou conta de um monte de coisa. No Brasil, como um todo, as pessoas vão perceber que as adolescentes que voltam para a escola, as crianças que voltam para a escola, têm mais dificuldade de socialização, sociocognição, por excesso de tela, inclusive. Fugir das telas e buscar a interação social de forma presencial pode ser a solução para superar de vez os impactos que a pandemia gerou à saúde mental. Além disso, a orientação médica também é fundamental em um processo de superação. Procurar terapia ajuda, procurar profissionais, procurar grupos de apoio, processos socializatórios, grupos, amigos, redes de apoio. Tudo isso vai ajudar. Entretanto, um dos pontos chaves é a diminuição da tela em momentos chaves da vida e mais vida real. Nada substitui as pessoas, nada substitui os grupos, nada. É muito bom que tenha virtualidade, mas lembrar, as relações concretas, elas têm afeto, contato, liberam hormônios, fazem muitas coisas que as relações virtuais não fazem com tanta eficiência. Está aí dado o recado, o alerta para as autoridades também para incentivarem e promoverem a saúde mental da população. Mensagem, vamos lá. Núbia de São José do Rio Preto, boa tarde, Sandro. Quero mandar um recadinho para o meu marido, Jan. Você é nosso alicerce, te amamos. Opa, está valendo ainda. Lucas e Daniela de Aracatuba, aqui na audiência. Forte abraço, valeu! São Paulino, Dilma, manda um abraço para a minha filha, Geisiel e Maria Antoniela Neta. Valeu, um beijo grande em toda a família. Meio dia, 50 minutos. Estou de olho na notícia, daqui a pouquinho eu te passo. Não sai daí. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Muito obrigado pela sua audiência. Atenção, jovens que estão em busca de oportunidade. O programa Qualifica São Paulo abriu hoje as inscrições para o programa Empreenda Jovem para pessoas entre 16 e 24 anos. É uma excelente oportunidade para quem está no ramo do empreendedorismo e precisa se qualificar. O Rafael Rodrigues chega ao vivo agora com todos os detalhes para a gente. Rafa, como fazer para se inscrever, hein? Exatamente. Muito boa tarde, Sandro. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o primeiro Impacto Interior. São mais de mil vagas, Sandro. O pessoal que quiser aí fazer a inscrição deve acessar o site que está aparecendo aqui embaixo, que é o qualificasp.sp.gov.br. Como você já disse, é válido para jovens de 16 a 24 anos. Todas as aulas serão 100% online e ao fim dessas aulas, os jovens deverão ter desenvolvido um plano de negócios. Esse plano vai ser personalizado de acordo com o que cada jovem aprendeu e pode colocar em prática durante esse programa de qualificação empreendedora do Qualifica São Paulo. Aí cada aluno terá o seu plano empreendedor individualizado, né? As inscrições podem ser feitas até o dia 26 deste mês. As aulas começam no mês que vem e o aluno que fizer a sua inscrição, ele vai saber se foi selecionado ou não pelo e-mail que ele cadastrou na plataforma ali online no Qualifica SP. Além do mais, Sandro, depois que eles terminarem o curso, eles vão receber aí um certificado de conclusão, né? Muito importante o certificado, principalmente, para utilizar e apresentar no mercado de trabalho quando estiver em busca de uma nova oportunidade profissional. E aqueles que são maiores de idade já terão acesso a uma linha de crédito exclusiva do Banco do Povo Paulista para começar a empreender e os que são menores, ao completarem os 18 anos, também terão acesso a essa linha de crédito. E as novidades não param por aí, tá? Os 10 melhores planos de negócio serão selecionados e vão apresentar esse plano de negócios num evento do SEBRAE e lá eles concorrerão a um prêmio, né? Serão julgados ali por toda uma equipe do SEBRAE e passagem, hospedagem e tudo mais, tudo bancado aí pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Muito legal, muito bacana, né, Sandro? Muito bom, realmente. Tem que estimular os jovens a empreenderem, até porque, né, futuramente os grandes empresários, né, estão aí hoje jovens, adolescentes, então tem que realmente estimular essa promoção. É muito importante esse apoio, né, para que eles possam desenvolver ideias e empreender. E tem muita gente com vontade aí no meio da nossa sociedade. Ótima oportunidade. Valeu, Rafa! E olha, o Ministério Público do Trabalho, em parceria com outros órgãos de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, realizou a reunião inaugural do Fórum de Combate à Exploração do Trabalho Infantil de São José do Rio Preto. A gente estava lá, acompanhe. A inauguração marca a Semana de Combate ao Trabalho Infantil. O objetivo é mobilizar e fortalecer a rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente. A gente está instalando esse fórum que tem a função de melhorar, né, de deixar de uma forma mais clara a atuação das entidades que fazem parte da rede de proteção à criança e adolescente. Então, seria uma forma de melhorar, de ter um diálogo melhor entre as entidades, né. Outra meta do fórum é erradicar a chamada lista TIP, que é a lista das piores formas de trabalho infantil. Essa lista, ela precisa ser erradicada. A gente não pode mais ter menores de 18 anos em trabalhos que coloquem a saúde deles em risco. Então, como que a gente faz para que esse ser humano seja inserido no mercado de trabalho de forma segura? É através da aprendizagem. Então, a gente tem que incentivar essas formas de inserção no mercado. Segundo o Ministério Público do Trabalho, o número de denúncias de exploração do trabalho infantil tem aumentado no interior paulista. Foram 348 casos no ano passado, 54% a mais do que em 2022, quando foram registradas 226 denúncias. Em Rio Preto, o aumento no mesmo período foi de 64%, maior do que a média estadual. A gente quer, com isso, tornar mais clara a atuação de cada qual. Ter os fluxos de procedimentos, o que fazer quando se detecta a condição de trabalho infantil, quem vai ser acionado, quais vão ser as atitudes que vão ser tomadas por cada entidade. Tornar isso bem claro. De acordo com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, o fórum é democrático e espera contar com o apoio de órgãos públicos e também da população. Toda a sociedade pode ter seus representantes participando do fórum. Então, hoje, a gente convidou algumas pessoas para fazer essa atuação de constituição. A partir daí, as próximas reuniões que serão divulgadas e são abertas. Para quem quiser vir, mandar seus representantes participar, vai ser bem-vindo. Tá aí, é muito importante combater o trabalho infantil. E tem que colocar em prática esses mecanismos, esses projetos já existentes. E olha, a gente estava falando agora do que a pandemia trouxe de mal à nossa saúde mental, né? E você sabe que durante a pandemia, o medo de ser demitido aumentou em praticamente todos os setores da economia. Mas desde o fim do período de restrições, o mercado de trabalho se aqueceu e continua oferecendo muitas oportunidades, o que deu confiança para o trabalhador. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria revela que mais da metade dos brasileiros não tem medo de perder o emprego. Assista! Quando o assunto é emprego, os adultos estão cada vez mais confiantes. Eu acredito que as pessoas mais velhas hoje têm muito mais experiência, principalmente no atendimento, lidar com pessoas. Os mais novos estão mais despreparados para o mercado de trabalho, então abriu bastante o espaço para os mais velhos. Os mais novos não estão querendo essa área que eu trabalho, né? Que é diarista, eu sou diarista, né? Já entre os mais novos, a resposta é outra. Você tem medo de perder seu emprego? Ah, eu tenho um pouco, assim, de receio, né? Por mais que meus pais tenham uma condição, eu gosto de ter a minha independência. Hoje em dia, é muito difícil um jovem arrumar emprego, né? Se a gente não tem um emprego fixo, se a gente não tem uma renda, a gente não consegue viver, a gente não consegue manter nesse mundo, né? Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria mostra que mais da metade dos brasileiros não tem medo de perder o emprego. O estudo ainda revela que a insegurança é maior entre os mais novos, já que apenas 20% dos trabalhadores entre 16 e 24 anos de idade não têm receio de ficar desempregado. Conforme a idade vai aumentando, essa porcentagem também sobe. 54% das pessoas com 60 anos ou mais não têm nenhum medo do desemprego. A pesquisa é feita com mais de 2 mil pessoas em todo o país, também com o cuidado de ter representatividade tanto em termos de renda familiar, em termos de escolaridade, fazendo um retrato da população brasileira como um todo para a gente conseguir mostrar essas diferenças na pesquisa no caso da sensação de medo do desemprego. Segundo o especialista, quanto mais tempo na mesma empresa, maior é a segurança e a confiança no trabalho. Além disso, o medo de ficar sem emprego está menor neste ano em comparação com o ano passado. O principal fator é o aquecimento do mercado de trabalho com aumento no número de vagas disponíveis. Quem também está em busca de um novo cargo tem motivos para ficar otimista. O mercado de trabalho reagiu muito bem, a gente tem uma criação de empresas acontecendo desde os momentos mais críticos da pandemia. Isso continua acontecendo com uma taxa de desemprego baixa e isso acaba se refletindo em maiores rendimentos, maiores salários. E isso também contribui para esse aumento da segurança das pessoas em seus postos de trabalho, assim, menor medo do desemprego. Agora uma e um, tem mensagem aí do WhatsApp, o pessoal que está participando com a gente. Bernardo, boa tarde, Sandro Pires, um abraço, meu amigo, estamos juntos. Bernardo de Olímpia, valeu, Bernardo! Estou mandando mensagem para ele através do WhatsApp. Luiz Gustavo, boa tarde, eu e minha avó estão assistindo o jornal Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Olha só onde a gente está chegando, hein? Valeu, um abraço. Boa tarde, Aline e Paulo de Arassatuba. Valeu, Aline, pela mensagem. Rodrigo Chiarelli. Alô, Sandro, vem fazer uma filmagem aqui no meu bairro Guanabara, Arassatuba. Está cheio de buraco. Rua Vereador Abraão. Está aí, a nossa equipe vai apurar isso daí, está bom, meu amigo? Lucivânio de Olímpia. Boa tarde, Sandro. Fui roubado hoje em Rio Preto. Roubaram minha mochila com todos os documentos, roupas. Meu nome é Lucivânio de Souza. Estava trabalhando. Lucivânio, por favor, ô meu Deus do céu. Se alguém encontrou, faz favor, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que a gente vai avisar o Lucivânio ou então para a polícia, tá? Boa sorte aí, Lucivânio. Acabou o programa? Tem mais uma? Opa, dá tempo? Pensei que tivesse acabado. Ana, boa tarde. Sou a Ana, eu e meu esposo estamos assistindo o seu programa. Deus abençoe a todos. Obrigado que Deus abençoe a todos vocês aí também, tá bom? Ó, já acabamos o programa, a gente volta amanhã às 11h30 da manhã com as notícias da nossa região. Saúde e paz para vocês, muito obrigado. Até já. Até lá. Tchau, gente. Boa quinta. Tchau, gente.